ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ex-Procurador-Geral de Justiça Vicente Cruz, acusado de tentativa de homicídio, é julgado na capital. Na Zona Sul, dois homens são executados na disputa pelo tráfico de drogas. No interior, barranco desaba e mata dois jovens no município de Silves. Aulas para selecionados no programa CNH Social do Detran começam mês que vem. Carro invade agência de viagens e venezuelano que dormia no local acaba morto. E a gente mostra o balanço do primeiro dia de provas do Enem. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa tarde. Um homem foi baleado hoje cedo na Praça 14 e teve o carro incendiado ontem à noite. A polícia suspeita de acerto de contas. Alexandre Ricardo Mendonça, de 34 anos, saía de casa para comprar pão na manhã de hoje na rua General Glicério, na Praça 14, quando foi surpreendido por dois homens. Segundo testemunhas, os bandidos estavam na entrada do Beco do Nonato, onde ele morava, e aguardavam a vítima sair do local para cometer o crime. De acordo com testemunhas, Alexandre é envolvido com o tráfico de drogas aqui na Praça 14. O carro dele foi incendiado na noite de ontem. Hoje pela manhã, ele foi alvejado com tiros por dois homens ainda não identificados. Um dos tiros acertou o abdômen de Alexandre, que mesmo ferido, conseguiu correr e caiu na entrada do Beco do Quidcaxias, onde foi socorrido e encaminhado ao Hospital 28 de Agosto. No bairro, a população está com medo. No último sábado, um dos líderes do Comando 14, Ramerson Albuquerque, de 33 anos, conhecido como Gogonha, foi executado com cinco tiros em um carro no Beco Tarumã. Por isso, a segurança na área tem sido reforçada. A liderança continua com o povo. Então, onde tem algum índice de criminalidade maior, primeiro, o policiamento de setor. Os cinco setores aqui da área da primeira SICOM vão estar preservados para que os índices de crime contra patrimônio, contra pessoas, roubo, furto, não venham subir, porque eles estão em queda. Queda constante, nós temos esse acompanhamento. A Polícia Civil acredita que Gogonha foi assassinado por conta da briga pelo comando principal do tráfico de drogas na região. Um taxista foi assassinado na zona sul da capital nesse fim de semana. Nada foi levado do carro, por isso, a polícia é suspeita de execução. A vítima foi o taxista Wendlenberg Ferreira Roque. Segundo a Polícia Civil, ele estava a trabalho no carro com dois homens quando foi assassinado nesta rua no Educandos. Informações apuradas aqui, que tinham já duas pessoas com ele no carro e chegou aqui no local, só houve um tiro, bem na testa, certeiro. O carro da vítima foi deixado no local do crime. Wendlenberg havia alugado o táxi na última sexta-feira. Ele trabalhava durante o dia, mas ontem o colega dele, que também usava o mesmo veículo, pediu para trocar de horário e o taxista foi para as ruas durante a noite e madrugada. A Polícia Civil descartou que o taxista tenha sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, pois o dinheiro dele, cerca de R$ 1.200, além do celular e um cordão de ouro, foram deixados no veículo. Amigos da vítima disseram que o Wendlenberg também era proprietário de um mercadinho e um bar na área do Educandos. A investigação do assassinato vai ficar com a delegacia especializada em homicídios e sequestros. E a polícia prendeu mais um envolvido na morte do maquiador dentro de um salão de beleza no Vieral. E seis pessoas participaram do crime, segundo a polícia. Dione Costa dos Santos, conhecido como Macaquinho, ajudou na fuga de Diego Sabino, que atirou contra a vítima, e de Jéssica Alves, que serviu de apoio para a execução do maquiador. Ele disse que não sabia do que se tratava. E aí ele se encontra com o Diego, que era o pistoleiro, tentando fazer aqui uma retrospectiva. E aí ele, segundo ele, o Diego, que lhe passou uma arma e falou que depois iria falar qual seria o local para ele ir. O Dione disse que achava que seria um assalto. No entanto, chegando ao local indicado, quando ele teve contato com o Diego, o Diego falou, olha, na verdade vou matar um cara. Esse vídeo mostra o momento em que Diego entra no salão com Jéssica. Em seguida, ele dispara contra João Felipe de Oliveira Martins. De todos os envolvidos na morte do maquiador, só faltava Dione ser preso. E segundo a polícia, a ordem para matar a vítima veio de um detento da unidade prisional do Puraquecuara, conhecido como José Mateus da Costa Vieira, conhecido como Sapo. O mandante já foi ouvido aqui na Delegacia de Homicídios. Ele disse que conhecia a vítima de vista lá do Mauazinho. Segundo ele, tanto ele quanto a irmã eram usuários de droga, a época que moravam em Mauazinho, a época, não atualmente. Acho que ele não tinha nada a ver com isso. No entanto, nós ouvimos seu companheiro lá de sistema prisional, o Radisson Rafael Bonatz, ele veio aqui também, ele estava no sistema prisional e ele fala que ele recebeu essa missão do Sapo, na verdade, para regimentar pessoas aí para cometer esse homicídio. Segundo a polícia, o caso já está quase concluído. Além de Diego, Jéssica e Dione, já estão presos Alana Holanda e Radisson Rafael, responsáveis por recrutar os envolvidos no crime. José Mateus, o mandante do assassinato, segue detido na unidade prisional do Puraquecuara. Todos vão responder por homicídio. Dois jovens morreram soterrados ontem à tarde, quando brincavam em um barranco em Silves, no interior do estado. Outros dois rapazes que estavam com as vítimas ficaram feridos e estão internados. Os corpos foram velados em uma igreja evangélica da cidade hoje de manhã. A prefeitura de Silves decretou o luto oficial de três dias. Em instantes, carro invade a agência de viagens e mata venezuelano no Tarumã. E ainda ex-procurador-geral de Justiça é julgado por tentativa de homicídio no Fórum da Capital. Daqui a pouco. Daqui a pouco.